Fala galera, aqui é o Vilhena E hoje eu tô com mais um vídeo aqui A gente vai continuar alguns desafios que eu tinha proposto no último vídeo E também, olha só, meu cabelo tá mais branco já, ó A luz deixou um pouco amarelo Mas olha só, se eu apontar a luz pra ele Olha a cor que ele tá E é mais ou menos assim que eu quero deixar ele Enfim, vamos para o vídeo de hoje que é o que interessa pra vocês, demorou? Então partiu o vídeo, meu Eu ainda não zerei o jogo, mas eu abri a loja onde fica os carros mais potentes desse jogo aqui Fica bem aqui, olha só Coloquei pra entrar na loja aqui E agora vamos ver os carros mais fortes desse jogo Pra gente poder pegar o melhor carro Não o melhor, né, mas o mais rápido Pra quem não lembra, a última vez o carro que a gente pegou Chegava a 370 km por hora Vamos ver se a gente encontra algo melhor que isso O carro chega a 330, 250 é meio bosta 325 também não é muito útil 329 também não serve muito 340, 350 360 E 420 km por hora Mano, 420 km por hora é tipo muito rápido Deu umas pesquisadas Eu vi que durante esse carro aqui no máximo Ele chegava a 392 km por hora Esse aqui sem nada tunado chega a 420 por hora Então é esse carro que a gente vai pegar e vai fazer o teste com ele Comprar Bom, carro comprado Vou levar ele pra garagem agora Só que o sistema de tunado desse jogo é um pouco diferente Porque esse carro que a gente tá Ele tem o modo performance Porém esse modo performance às vezes não deixa o carro mais rápido que ele é natural Então eu vou fazer com ele cru mesmo Todos os carros que eu tenho no modo cru ele é mais rápido que no modo performance E eu não sei porquê Vamos agora diretamente para o aeroporto Que eu quero testar ele nessa reta aqui Bom, antes de começar aqui eu vou fazer o primeiro teste aqui Pra ver quantos quilômetros ele chega até chegar no final da pista Olha só, ele tá chegando à beira do 200 ali Tá indo bem rápido Porém eu não sei se ele vai chegar a 420 até o final da pista A visão interna dele pra vocês darem uma olhada Olha só, vai dar 320 Mas tá acabando a pista e a gente tá chegando a 360 ainda Não vai dar pra fazer isso Temos um problema Mudança de planos Bom, vou colocar ele no modo performance então E vamos na sorte ver como é que ele fica Tem o 20, o 30 e o 40 É óbvio que eu vou colocar no 40 que é o maior que tem Olha só como ele vai ficar Bom, beleza, coloquei ele no máximo aqui, olha só Essas são as características, estão ali no canto Ficou um pouco diferente do que tava Mas vamos ver se ele vai ficar mais rápido ou mais devagar O primeiro teste pra chegar no final da pista Eu vou fazer sem o nitro pra ver quando a gente chega O carro fica bem mais devagar, né? Olha só, ele tá sofrendo pra chegar no 300 Nesse momento aqui ele já tava no 350 Então acaba perdendo bastante a velocidade Olha só, cheguei aqui no final a 317 por hora E agora eu vou usar o nitro quando ele chegar ali na marca dos 300 Pra vocês verem quantos por hora ele chega Bom, beleza 390 já eu vou ativar o nitro Olha só, não vai mudar muito, ó Não tem muita diferença Acabou o nitro, a gente chegou no 300 É, mesma velocidade na verdade, né? Aqui ó, a gente ativa, muda 1 por hora Então não é muito eficiente usar o carro assim Vai ter que ser de outro jeito mesmo Bom, então vamos assim mesmo que é o que tem pra hoje, né? Infelizmente eu acho que a gente não vai conseguir chegar a 420 por hora Mas depois que a gente apostar essa corrida Eu vou numa estrada bem reta E tento chegar a 420 pra vocês verem, demorou? Olha só, o avião começou a andar ali E aí a gente vai começar a acelerar 1, 2, 3 e vamos Bom, será que a gente vai conseguir chegar no final da pista antes dele? Eis a questão, né? Vamos passar aqui, ó, a gente vai conseguir passar por ele Mas ele vai começar a acelerar, né? É isso mesmo Igual no último vídeo, porém agora a gente tá um pouco mais rápido da última vez Mas, mano, é muito rápido esse avião Olha isso, ele acaba no finalzinho aqui da pista Não no final, mas acaba passando a gente Bom, peguei uma reta aqui, então vamos ver que velocidade que a gente chega agora Olha só, vai tá chegando a 360 ali Tem algumas curvinhas, porém não atrapalha muito 370 Tem um caminhão na frente, desvia, meu Deus Tá difícil controlar isso aqui 370, mas o carro tá muito rápido Não tá adiantando, meu Deus Mas no máximo que isso aqui chega mesmo é 370 Não tem como Não vai chegar a 420 O jogo tá meio que mentindo pra gente Quero meu dinheiro de volta Enfim, galera, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido aí Infelizmente a gente não conseguiu cumprir o desafio Mas o jogo mentiu, porque ele falou que chegar a 420 só chega a 370 Achou que eu não ia descobrir, né? Mas é isso, curtindo o vídeo, deixa um gostei aí Tem mais algum desafio pra mim no The Crew Ou tem sugestões aí de carros melhores Se o vídeo for bem avaliado, eu trago mais um vídeo Deixando o carro do jeito que vocês falarem aí Pra chegar na velocidade máxima e a gente conseguir ganhar do avião É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo Fui, galera Tchau